TALVE 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 COMEÇANDO TALVE Boa noite Boa noite Prazer, meu nome é Lucas Ramos Eu era de Brasília, tô mandando em São Paulo Agora eu tô me acostumando Esses dias eu fiquei perdido Daí eu fui pra parada de ônibus Parei o primeiro ônibus que passou E perguntei pro motorista Motorista, sabe qual o ônibus que passa na Avenida Paulista? Ele disse, sei, e foi embora Pernos é complicado, né? Mulheres são assediadas em ônibus E na maioria das vezes os caras usam como desculpa Dizer que eu estava cheio e tal Mas não há adjudicativo pra isso E também não são só as mulheres, sabe? Eu já fui encoxado no ônibus Uma vez eu subi no ônibus e como não ia lá pra longe Fiquei em pé, passou um cara pela roupa Ele passou por mim se esfregando Depois ele voltou se esfregando de novo Ficou parar atrás de mim Certei isso que foi de propósito Porque só tinha nós dois no ônibus E o ônibus não saiu do local Até que aquele cara voltou a dirigir Eu ando muito preguiçoso, cara Tô com muita preguiça, assim Tô cansado, eu tava andando na rua Daí passou um carro, um casal dentro, assim Me parou do meu lado, pediu informação de um endereço Aí eu falei, caramba, tô indo pra lá Posso ir com vocês Agora eu moro com três bolivianos A gente tá vivendo uma febre de patinetes nas ruas Eu acho necessário Os motoristas estavam cansados de derrubar seu motoboy Tem que dar uma animada nisso A gente começou com as bicicletas, agora os patinetes A gente tá tomando tudo que é das crianças Já viu adulto com tênis que pisca? O cara compra na R-Rap, agora É a mesma pessoa que coloca luz neon debaixo do carro Essa pessoa nunca entregou um currículo Tira foto dentro do carro, assim Posta com a legenda Veloz e Furioso Tênis que pisca de adulto Pra adulto só serve, só tem uma utilidade Se você estiver no aeroporto, perder o voo Você desce pra pista, tira o tênis E aí, tudo bem? Tá meio bosta, hein? Tudo bem? Agora foi falso Gente Eu comecei a malhar agora Porque eu tenho meu namoro recentemente Aí eu falei, vou tentar ficar bem Deu certo, hein? Eu só passo vergonha porque eu nunca malhei Eu não sei o nome dos brinquedos, né? Eu não sei Eu sou por fora Aí é muito ridículo Foi o seguinte Eu fui malhar de tarde, na segunda-feira Aí depois eu ia de manhã Porque de manhã tem menos gente Então a vergonha é menos, né? Mentira, parece que é o ponte Parece que é mais barato, não sei Vai todo mundo de manhã E aí eu cheguei na estrutura lá Pra falar o que eu tinha feito no outro dia Eu falei, olha lá O que é que você malhou? Então, eu malhei assim Aí fiz, sabe aquele negócio assim? Assim? Fiz, fiz também E fiz um negócio assim Levantando um negócio assim, ó E ela é tipo Ai, gente A gente recebe retardado aqui Não me contaram Não, mas eu passo muita vergonha Teve uma vez que ela falou assim Falou, Paulo, pega o halteres ali pra mim Eu falo, claro, com certeza Aí eu peguei água Aí ela falou, Paulo, isso é água Eu falei, mas a gente tem que se hidratar, né? Porque exercício Não, mas é muito ridículo lá na academia Bicho, eu não sei o nome do negócio Aí a primeira vez que eu fui mais lá Eu passei uma coisa de vergonha Sabe quando aquele negócio que... Tu não vai saber É... Vocês me ajudem Sabe aquele negócio que a gente... Cabe a perna Que você empurra o negócio da perna Como é o nome? Leg press Pronto, leg press lá A gente empurra o negócio Aí eu fiz dois Só consegui fazer um, dois Aí eu falei, por favor Diminui o peso Que eu não tô aguentando Ela falou, então Dessa da máquina que nem peso tem Olha Olha que vexame Mas aí, contar uma coisa Eu fiquei solteiro O amigo meu falou Vai pra academia Que é cheio de bichinzinha Ah, então Bichinzinha lá em Fortaleza É mulher, tá? Porque eu falei bichinzinho Cara Só pra deixar claro E aí tinha uns bichinzinha na academia E tem mesmo Aí eu conto a história Namorei oito anos Então não sei mais Brincar, né? De coisar as meninas, né? E aí E aí eu cheguei na minha Olha o papo Cheguei na minha na academia Toda marombada e tal Aí eu falei Papo vai, papo vem Falei, vamos tomar um café Olha Quem que chama A pessoa pra tomar café Olha isso Pelo amor de Deus Eu fiquei pensando O que que eu pensei que ela era? Uma pedreira? Vamos tomar um café Mascar um fumo E rebocar a parede lá de casa? Eu chamei a menina Pra tomar café Aí eu levei um fora Que foi ridículo assim Porque eu Culpa minha Porque ninguém chama isso Um amigo meu Ele chamou a menina Pra primeira vezinha Sair com ela Levou naquele Vila Mix Que deve ter Chamou no Vila Mix E nem ficou com ela Olha isso Eu fiquei assim Sim, lógico Seu corpo, suas regras Todo mundo aqui sabe Só que eu pensei assim Minas, meninas Vamos falar sério Que todo mundo aqui Que tá com namoradinho O crush Sabe mais ou menos O quanto o cara tá gastando Então vamos tabelar Passou 50 conto Um beijinho Eu vim muito inclinado Eu vim muito inclinado hoje A falar sobre tênis Tá ligado Eu queria falar sobre tênis Porque eu acho que nunca Ninguém falou sobre tênis Eu queria falar sobre tênis Vocês não são da época De uns tênis da hora? É, porque eu sou da época Do pumadisc Viado Pumadisc Se você colocar o pumadisc Você parecia que tava Fechando um cofre Tá ligado Tinha aqueles vans Que inflava Lembra disso? Caralho Parecia um baiacu Essa porra do tênis Você colocava Pum 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 E caralho Vamos embora Rife verde Quem teve o rife verde? Eu disse Só que é maconheiraço Você não era? Mas andava com a galera Você tá ligado Caralho Rife verde Todo mundo teve Porque eu acho que o rife verde Ele era acessível Pobre Tá ligado? Ele era 89 reais Naquela época 89 reais Era dinheiro pra caralho Vocês lembram disso? 89 reais? Caralho Vem Dá pra ir pro play center Os caralho 89 reais? Você chega na feira E fala Eu quero dois de queijo Caldo de cana? Aham 89 conto Eu sou da época Que o grego Era 50 centavos Todo mundo mais Que é o grego Churrasco grego Aquele churrasco Que As carne podre É gostoso Porque é podre Até no lixão Nasci flor Viadez Só da época Que o dinheiro Valia um bagulho Aí o rife Era 89 conto Tá ligado? Pô Era do caralho E aí começou E aí começou a surgir Uns tênis assim Que já não Não dava pra mim Tá ligado? Tipo Kelmy Vocês lembram do Kelmy? Moleque Kelmy Era um tênis Florescente Do caralho Você colocava o tênis Cê colocava o tênis Cegava o teu olho Tá ligado? Os caras jogavam a bola Com o Kelmy Tinha uma lingona Da desgraça Uma lingona Tipo daquelas línguas Da Diadora Lembra da Diadora? Cara, a Diadora Era um boot Que cê colocava o boot É o boot fazer assim Ó O boot te montava Em você, cara Nike Shocks Agora sim, né? Mas da Nike Ou da Alameda Porto Geral? Ali da galeria Eu quero saber Qual que é o Nike Shocks Que vocês tinham? 600 contos Era dinheiro, né? Nossa senhora Eu tava num dia Que Eu tava num assalto Sabia? Num dia É Eu tava num assalto Roubaram meu amigo Kim Roubaram o Nike dele Caralho Os caras desceram da moto Pra roubar o Nike, velho Eu vou falar um pouco pra vocês Você tem que ser muito amigo De um cara Pra você ver ele Ele sendo assaltado Roubar o boot dele E todo mundo voltar De boot Ele descalço E ninguém ri, tá ligado? Você tem que ser muito amigo E parece que os amigos Da minha rua Não eram esses amigos Tá ligado? Os caras falavam Eu tava assim Aê Roubaram o tênis do Kim Aí aqui Você não pegou a mola E saiu pulando aqui Assim Filha da puta, velho Foi na rua das fábricas Que roubaram o Kim, velho Isso é louco O lugar perigoso da desgraça Que era o tá bom Tá ligado? Nike Doze mola Quem teve doze mola? Caralho Doze mola Parecia um patins, velho Dá vontade de sair assim Doze mola Aqui, ó Relaxado Tá ligado? Na descida de costa Tinha um amigo meu Da minha rua Que era tão gordo Que ele colocou o doze mola Ela virou um alstávia Julio Comprei esse filo aqui, ó Vou fazer um rolê Comprei esse filo aqui Gosto muito desse tênis Gosto muito desse tênis Não, não foi 25 não Quando eu te falar Vai cair teu cu da bunda Puta que pariu Não tô acreditando Que eu vou falar essa frase Ah, não, gente Eu vou falar uma frase Que eu nunca achei Que eu posso falar Tá bom Porra A quebrada venceu A quebrada venceu Comprei em Nova York Caralho Estou bem, caralho Comprei lá Cara, era o último Era o último Eu tava querendo muito Porque esse tênis lá fora É mó barato Aqui é tipo 14 mil Essa desgraça É sério O tênis caro da porra Deve ser tipo Quantos que é esse tênis? Aqui Uns quentinhos, né? Uns quentinhos Porra, 500 conto no boot, mano Na 25 é essa Na 25 é 70, não é? A diferença que tá escrito Fila com Y Você chega em casa É FYLA Teu irmão fica assim Mano, esse tênis aí Ué, fila Mas com Y Cada um escreve como quer Cheguei lá, caralho O bagulho tava tipo 49 dólares Tá ligado? Porra Em quatro vezes Suave demais Aí cheguei lá Aí a mulher falou assim Não tem mais Ela falou Don't have more E eu falei Vai lá ver no estoque Go to Go to Laver no estoque Aí a mulher Don't have more Don't have more Don't have more, sir Falei, tá bom Aí tô andando Porra, desapercebido Relaxado Olha o manequim Falei, é nada Voltei na mulher E falou Do you see Direitinho Because I don't think That that you Viu bem direitinho mesmo Salve, Jão Esse foi mais um vídeo Do Clube do Minhoca Se você curtiu Deixa o seu like E já aproveita Pra se inscrever No nosso canal Firmeza? Fortalece o bagulho É nóis Valeu Tchau Tchau Tchau